E aí meus queridos, tudo bem? Ó, teve um dia que eu tava muito triste, tá ligado? Eu tava muito chateado, sabe? Quando as coisas não dão certo, aquele dia ruim, que você tá triste Aí eu abri os comentários do meu vídeo Sim, os comentários que vocês fizeram, isso foi esse de um ano mais ou menos atrás E eu vi aqueles comentários e eu percebi o quão incrível que vocês podem ser, sabe? As pessoas mandam comentários legais, dão like no seu vídeo, compartilham A troco de nada, sabe? É só pelo carinho, é só pra incentivar o produtor E sério, continuem sendo assim, são pessoas maravilhosas Eu acho que hoje em dia, principalmente na internet, é muito fácil a gente reclamar É muito fácil a gente falar mal das coisas Mas quando a pessoa para pra elogiar, pra prestigiar, é muito fera E aquilo me animou muito, me deixou muito feliz E aí lá atrás eu comecei com um projeto e eu falei Velho, eu quero dar um presente pra essa galera Eu quero dar um presente pros meus seguidores engajados Pra galera que, mano, que tenta melhorar o meu dia, sabe? Isso é muito honesto, eu estou sendo 100% honesto com vocês que estão aí agora E foi aí que veio a ideia do aplicativo do Pati Eu tinha que, obviamente, ter uma visão estratégica muito boa Mas eu queria dar um presente pra vocês O aplicativo do Pati é exatamente isso É uma maneira de me acompanhar, de saber de tudo Mas além de tudo, de dar um presente E nesse vídeo eu vim tirar algumas dúvidas, mostrar o aplicativo Finalmente, porque eu não tinha feito esse vídeo ainda Se você quiser baixar ele, ele é totalmente de graça Tem pro Android e iOS Os dois links vão estar na descrição Baixa, porque eu garanto pra vocês que vocês vão curtir É um aplicativo muito legal E tem prêmios incríveis Essa temporada, já vou explicar pra vocês como funciona Mas vai ter de prêmios Um Playstation 4 Dois headsets gamers Um controle de Xbox E são mais de 10 cartões de gift card Entre Playstation, Xbox e Steam Então é um total aí, mais ou menos, de 5 mil reais em prêmios E o aplicativo, como eu falei, ele é de graça Você não vai abrir, vai ter comercial nele Não, é um presente meu pra vocês mesmo Eu juro Não tem nada por trás disso É só um presente meu pra vocês Esse aplicativo Tá bom? Vamos lá Eu vou começar a abrir Vocês estão vendo aqui a tela do meu celular, né? Tá espelhando Desesperado com o Samsung Flow E eu vou mostrar pra vocês o aplicativo Porque muitas pessoas estão na dúvida de como é Bom, primeiro de tudo Eu não abri o aplicativo hoje Então assim que eu abrir Eu vou ganhar XP por ter aberto ele Quer dizer, eu não lembro se eu abri de madrugada Mas eu acho que eu não abri Então você vai clicar no aplicativo Depois de baixar ele Você vai ter que criar uma conta Então ó, abri o app no dia Ganhou 200 XP, tá? E aí tá aí logo de cara a tela de live Pra você sempre que abrir Saber que eu estou em live O aplicativo ele tá gamificado de duas formas Ele tem XP, experiência e patch coins Moeda pra você gastar no aplicativo, tá? A base de tudo é o XP Quanto mais XP você vai ganhando Mais níveis você vai ganhando Então por exemplo Aqui na minha conta vocês estão vendo aí Esse é o patch if Eu tô nível 20 Eu tô no ranking 184 Ou seja, eu sou um patch master E eu tenho 24 patch coins Vamos lá, por etapas Como que funciona o aplicativo? Ele é um feed, né? Então você clicou aqui Você tem minhas notificações Então por exemplo Você tem meu Instagram Você clicando neste filtrinho aí Você consegue também filtrar Então, ah, eu quero ver só Twitter Aí você clica aqui Você vai ver só os meus tweets Ah, eu quero ver todos Instagram, Twitter e app Aí vai ter aí, ó Instagram, Twitter e app Certo? Eu gosto de deixar sempre aqui no Instagram Eu acho que fica mais por isso Certo? Então aí você tem Os meus posts na rede social Então assim, mano Você sempre sabe onde eu tô Certo? Como vocês estão podendo ver aí Demorou? Isso é muito simples Esse é o feed Você tem a aba de vídeos E na aba de vídeos Você tem os vídeos Certo? Então os vídeos do canal Aparecem aí E você também tem filtro Então, ah, eu quero ver as lives Somente as lives do Facebook E aí vai aparecer as lives do Facebook Então pra gente tá aparecendo aí A live de Ancestor Certo? Então eu também deixo todos Porque assim eu sei o que é mais recente E aí eu tenho tudo na minha visão Quando eu tô em live Aparece aqui em lives E aí vem os Patcoins da PatStore Mas eu vou falar primeiro do XP Por quê? O XP é o mais importante do aplicativo A cada mil XP Vocês sobem um nível Como vocês estão vendo na barriga E a cada mil vocês ganham dois Patcoins Que a gente vai falar depois Por quê que o XP é tão importante? Porque, por exemplo Começou uma temporada Então está rolando agora A segunda temporada do aplicativo Que é Rock in Rio e BGS Se não me engano Ela começou agora recentemente E ela acaba no dia 8 ou 9 do mês que vem Alguma coisa assim Eu não tenho certeza Ah não, ativa até dia 12 de outubro Tá aí no app, aparece Aí a partir do momento que a temporada abre Todo XP que você faz É computado e ranqueado E tem várias coisas que dão XP Várias coisas que às vezes dão XP Às vezes não dão XP Ele é uma experiência Por quê? Ele realmente não é um jogo Ele não foi feito para ser jogado Ele foi feito para você me acompanhar E o seu engajamento vai te gerar XP Tá? Então, por exemplo Se eu clicar aqui em histórico de atividades Que é isso que eu estou falando Eu abri o app do dia Está vendo ali? Cinco minutos atrás Apareceu Ontem eu assisti um vídeo Então você tem que assistir o vídeo Para computar Não adianta só que ele saia clicando E ele não funciona Então eu respondi uma pergunta Ontem à uma da manhã Ganhei do jeito de XP Porque foi a pergunta da madrugada Depois eu falo sobre isso Assisti uma live ali 530 XP Do jeito de XP De abrir o app no dia de ontem E por assim vai acontecendo E você vai acumulando XP Tem várias maneiras de acumular XP E as maneiras inclusive estão escondidas E aí Com esse XP Que você dá dentro da temporada Você entra para O ranking do aplicativo Isso aqui as pessoas olham E elas desanimam Porque elas falam Meu Deus Mas é impossível eu chegar no Douglas Que está com 4300 XP Não tem problema Porque olha Vocês estão vendo embaixo Do nome das pessoas Tem ali ó O rank dela Então por exemplo Estamos vendo aí O Alan Luiz O Gui Todos eles são patch master Enquanto você vai descendo Vai ter um monte de patch master Nossa Patif Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer o rank? No final da temporada Você vai vir em um histórico de prêmios E vai ter uma caixinha aí Você vai clicar Ela vai abrir E vai ter um presente dentro dela Esse presente pode ser Como vocês estão vendo aí Patch coins Ou emoticons Ou avatares E tudo mais E aí que entra os prêmios Quem for do rank mais alto Que no caso é o patch master Vai estar concorrendo A um playstation 4 Você vai clicar E vai aparecer Você ganhou um playstation 4 Só pra gente do Brasil Infelizmente Se você mora fora do Brasil Eu posso mandar pra algum amigo Seu aqui do Brasil E você retirar Mas a gente não tem como Enviar os produtos físicos Pra fora do Brasil Mas enfim Tem um playstation 4 Valendo essa temporada Só pra patch master E como vocês podem ver Tem gente com 3200 XP Tem gente com 3060 XP 2900 XP Mano E vão descendo Pra vocês verem Até onde vai Mano Olha quantas gente Não é muita Vocês vão ver que não é muita Porque tá valendo um play 4 Né E não só o play 4 Já vou explicar mais coisas Dos restos dos prêmios E esse vai descendo E vai tendo patch master Patch master Patch master E ó Já tem 2700 XP Mano 2700 XP São 4 ou 5 lives minhas Que você assistir Entendeu Só de você acompanhar as lives Você já chega nesse XP Fora que Toda live Eu faço enquetes E as enquetes Ó Eu mesmo Partiu Eu tô em 184 Eu sou patch master E eu faço enquetes Essas enquetes valem XP Também Então se você assistir as lives Você ainda vai participar Dessas enquetes Que mano Duram 5 minutinhos E vai formando XP 2.000 XP Os caras tão patch master Ainda Vão descendo Vão descendo E aí chegamos Dos primeiros epic Aí já tem o Cheatones Ali ó O Cheatones Tá com 2440 XP E ele está epic Certo Que é a patente abaixo Essa patente epic Não vai concorrer Ao Playstation 4 Porém Ela vai participar Do sorteio Dos headsets São dois headsets Gamer Nossa Mas o patch master Ele não participa Do sorteio Do headsets Sim Ele participa também O patch master Ele participa de todos os sorteios Tá Então vai ter o rank patch master Só os patch masters Vão concorrer ao Playstation 4 Aí vai pros epic Os patch masters Vão concorrer ao Playstation 4 E aos dois headsets gamers O epic Vai concorrer Aos dois headsets gamers E não é isso E aí você vai descendo Agora o epic Vai longe também A gente foi descendo o epic Daqui a pouco A gente vai chegar Vamos descendo Ó Vocês estão vendo E a galera aí Com dois minutos Xp e tudo mais É bem acirradinho mesmo Por isso que tem esse mês inteiro De coisa rolando É pra realmente conseguir Dar distância Certo? Vamos descendo Vamos descendo Vamos descendo Detalhe que essa aqui É a primeira temporada Valendo do app A segunda temporada Porque teve a Alpha Mas essa é a primeira valendo Então muita coisa ainda vai mudar Muita coisa a gente vai utilizar Aí a gente vai descendo 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 Daqui a pouco A gente chega na próxima patente Segura Segura Certo? Ó Toda essa galera aí Tá concorrendo aos dois headsets Inclusive Com os Patimaster Então assim Pegar a patente de Patimaster É o esquema Porque você concorre A o melhor prêmio da temporada E também você concorre Aos prêmios Da época Vocês estão vendo que bastante gente Tem o Patifilhos Porque foi um avatar promocional Já explica os avatares também Tá? Lembrando O link está no top da descrição Vai baixando aí Vai usando Enquanto eu estou explicando aqui Tá bom? Que é importante Vocês vão ver Que já vale a pena ir usando Vamos lá Vamos descendo Daqui a pouco a gente chega Na próxima patente Segura aí Bastante hack Aqui né manos E aí é o seguinte Vai ser mais Para a gente Baixou o app Se você está de fora O vacilo é seu Vambora Calma aí Calma aí E aí a gente já chega lá manos Só rolar uma musiquinha Olha inclusive Essas musiquinhas Estão sempre em live Viu manos Conto com vocês Nas lives aí Sempre no Facebook Todo dia à tarde Para a noite De segunda À sexta Às vezes dominguinha Inclusive eu estou indo Para Rock in Rio Por isso que essa temporada Ah essa temporada Chama BGS Rock in Rio Exatamente por causa disso Porque vai pegar as duas E vai ser muito importante Você estar de olho Nas redes sociais Na época ali Da BGS E do Rock in Rio Tá bom Porque vai ter também Por exemplo Anunciar a enquete No Stories Enquete é uma das palavras Que dá mais XP E ela não notifica No seu celular Ai meu Deus do céu Eu cliquei em alguém Por favor Não perde a posição Beleza Vambora Caraca Isso é baseado na XP Tá Então é por isso Que eu queria tranquilizar vocês As pessoas estavam muito nervosas As pessoas falam assim Ah não adianta Eu já estou por fora Mano ó 1700 XP Você já é epic São três lives Que você assiste mim Entendeu Dependendo do número De enquete Duas lives Tá ligado Então assim É muito tranquilo De chegar nesse nível Mais do epic Que já está concorrendo A muitos prêmios E ó O que mais prêmios tem A próxima patente Que eu quero chegar aqui Pra vocês verem Antes de falar O próximo prêmio O epic vai concorrendo A todos os prêmios Que estão nas patentes abaixo Então quanto mais alta A sua patente Mais prêmios você concorre Certo Mano A gente vai descer um lá Aqui pra sempre Pelo jeito né Mas eu só não quero Que a galera realmente Desanime Sabe Então a ideia do jogo Ai beleza Chegamos no diamante Finalmente Beleza Ali vocês estão vendo Já a diferença ali Né Entrando no diamante No rank diamante O que acontece no rank diamante O rank diamante Estava lendo Um controle de Xbox One Que vai ser lá Naquele mesmo esquema Você vai finalizar a temporada Vai ganhar caixa Vai abrir E tem uma chance De vir Um controle de Xbox One Certo Obviamente Que não dá pra dar Mil controles Então vocês entendem Então Você abriu a caixa do diamante O diamante está correndo Ao Ao controle Do Xbox One E também aos níveis de baixo Eu não vou descer agora Porque o diamante vai longe Ainda até o ouro O pessoal do ouro Está concorrendo a Gift cards PSN Xbox E Steam São 10 no total Então assim O patch master Ele concorre lá O patch master Ele vai concorrer O playstation 4 Dois headsets gamers Um controle de Xbox E 10 cartões De 10 gift cards Abaixo deles Não concorre ao playstation 4 Mas concorre a todos os outros prêmios O epic Abaixo do epic O diamante Não concorre aos dois headsets Mas concorre Ao controle E aos gift cards E aí do ouro Todos estão concorrendo A paciente ouro Já está concorrendo Aos gift cards Ah não ganhei Nenhum desses prêmios Patife O que eu vou ganhar Você vai ganhar Patch coins Você vai ganhar novidades Você vai ganhar coisas Para comprar um aplicativo E de novo Ele é um app Como eu falei Ele não é um app Para sair distribuindo prêmio Para a galera Ele é um app Para quem me acompanha Eu quis gamificar A experiência de me seguir Este é o conceito Deste app Que o pessoal da Pixel Wolf Executou Com grandiosidade E aqui a gente está Na tela de avatares Que é um dos usos Do patch coins Certo? Então você vai fazendo E quando fechar a cena Você vai ganhar um bolão De patch coins E aí tem vários Avatares Que eu estou adicionando também Porque eles servem De uma maneira legal De colecionar As experiências Que a gente tem juntos Então você gosta Por exemplo Do Mortal Kombat Tá aí ó O Malatife É da época Do Mortal Kombat O Ticomia Que é lendário É da época do Skyrim E você vai descendo Tem os avatares básicos Você pode pegar Entre o Red O Green E o Blue Que são baseados Nos pokémons Então você escolhe um Tem o Patifilius Que foi Qual foi o do Patifilius? O Patifilius Quando eu terminei A série de Ancestors Eu liberei esse avatar Para a galera Por um preço muito baixo E a galera que comprou Ganhou XP com isso Porque sempre que você Comprar avatar Você ganha XP também E aí tem agora também ó Que eu estava viciado no Gears O Carmine E o Patifilius Então mano Sempre que você acompanha Uma série minha Você consegue Comprar um aplicativo Para saber E isso vai gamificando A sua experiência Como assim mano? Além de tudo né Você tem ali também As suas conquistas né Então no app Então por exemplo Eu sou nível 10 Beleza Batei nível 10 Patifilius Abriu o aplicativo 7 dias seguidos XP entendeu? First Baixei o app Na semana do lançamento E aí várias bads Para desbloquear Então nível 50 Nível 100 Quando você abre o app 30 dias seguidos Quando você bota em 75 Enquetes E quando você tem Um ano de conta E tem mais um monte De conquistas escondidas Que vocês também não veem E nem eu Só quando você realiza elas E além disso Tem toda essa parada De E que mais tem os Paticões? Tem também os recados VIP O que é o recado VIP? Mano Na live A gente já está otimizando Isso para ouvir melhor Porque muitas vezes Eu deixo passar sem querer Mas você tem uma chance maior De mandar um salve Uma mensagem Ou uma imagem Eu recebi esses dias Uma imagem A foto do pai Com os filhos Antes da live Foi muito legal Porque de novo É a maneira da gente interagir Tem a parte dos prêmios Que é a maneira que eu queria presentear Eu queria premiar Mas o que é muito importante Para mim É que vocês me acompanhem Que vocês assistam todos os vídeos Que eu não dependa do YouTube Notificar Que eu não dependa do Face Notificar a live Que eu possa eu mesmo Notificar vocês dessas coisas Ou não dependa das plataformas Assim Vocês vão sempre saber Quando tiver uma novidade Um lançamento Um conteúdo novo Certo? Esse é o objetivo do app E eu expliquei agora Tirei algumas das dúvidas Como eu falei De fato É uma diversão É uma brincadeira Não quero que vocês Fiquem competindo Não é essa a ideia Mas está gamificado Para gerar É a minha maneira De agradecer O engajamento de vocês São pessoas incríveis Vocês fazem Meus dias muito felizes E é por isso Que eu fiz isso Por isso que eu fiz ICF Porque eu queria De alguma maneira Estar mais próximo de vocês Vocês podem ver Que eu estou na aba de comunidade Estou sempre respondendo No comentário Eu estou realmente Eu estou muito feliz Eu sou muito feliz E isso é tudo graças a vocês Então essa foi a minha maneira De trazer isso Essa primeira temporada Vai até o dia 12 de outubro Ah, eu participo Estou vendo esse vídeo Agora já é dia 10 de outubro Sei lá Se é meu vídeo é mega tarde Não vai dar Realmente vai ser bem difícil Você vai comprar A pessoa comprar o mês inteiro Mas baixa o app Que você vai saber Todas as notificações minhas Você vai ter todas as atualizações E daqui a pouco Começa a outra temporada Entendeu? E aí, outra temporada Novos prêmios O meu plano é agora O meu plano é agora A próxima ser um Xbox Ou um Switch A NVIDIA me descolou Uma placa de vídeo Uma RTX Pra eu sortear Então assim Tem muita coisa pra acontecer Tem muito conteúdo pra rolar E eu tô muito empolgado O link também vai estar no topo da descrição Você clica e vai ter em texto Qualquer dúvida ou problema Que você tenha Além do que Tem o suporte da Pixel Wolf Ah, isso é uma coisa que as pessoas Sempre ficam na dúvida Ah, Patife, meu app falhou E aí o que eu faço? Você vindo em conta Aqui em cima Na engrenagenzinha Ah, o wiki tá aqui Inclusive Você clica aqui E ele abre a wiki Mas ok Ah, você clica aqui Tem as regras do jogo As perguntas fritas frequentes Histórico de atualizações Você tem aqui como Reportar um erro Para o pessoal da Pixel Wolf Que fez o aplicativo Eles são maravilhosos E assim Vocês me ajudam A manter o eco funcionando Porque ainda está em fase De teste Certo? Apesar dele já estar lançado Oficialmente Já está funcionando muito bem É muito importante Que vocês consigam Reportar os erros Também Tá ali Naquele canto Tá bom? Gente Ah, detalhe, né? Ah, Patife Não quero ser notificado Não sei o que Aqui você tem como Escolher as notificações Então lives Novos vídeos Novos lembrados Aviso do app Eu recomendaria Deixar tudo ligado Tá? Por quê? Porque pode ser que um dia Apareça uma notificação Na sua tela Que se você clicar Você vai ganhar XP Por exemplo Ou Patcoins E uma coisa que estamos Implantando também É pode ser que um dia A Patitor Apareça algum prêmio Alguma coisa Única para comprar E quem comprar Vai levar alguma coisa Bem da hora Enfim, soltei no ar Muitas coisas planejadas E espero que vocês gostem Tá bom? Se vocês incríveis Muito obrigado Por terem assistido até aqui Baixem o app Tá no link No topo da descrição Essa semana voltamos com os vídeos Desculpa esse tempo parado O YouTube tava meio troll Mas essa semana Voltaremos ao normal Certo, gente? Muito obrigado Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau 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 Tchau